Em 1971, juntamente com Mário Guimarães Ferri, Assis Absabe e outras pessoas, nós promovemos o primeiro simpósio brasileiro sobre o Serrano. O simpósio era tentar começar a estudar cientificamente o Serrado, embora alguns estudos científicos desenvolvidos por Coutinho, por Kuhlmann e outras pessoas já haviam acontecido, mas muitos dados ficavam sem respostas e nós começamos então a buscar essa resposta e começamos então a enfatizar a questão da biodiversidade do Serrado. E para isso então nós criamos um outro conceito para tentar entender as matrizes ambientais do Brasil, que é o conceito sistêmico. Então a gente começou a estudar as matrizes ambientais brasileiras não como biomas, mas como sistema. O que é um sistema? É um conjunto de elementos intimamente interligados, cuja modificação em qualquer um dos elementos provoca modificação no sistema como um todo. Então dessa forma nós começamos a ver o Serrado como um sistema biogeográfico, composto por diversos subsistemas que variam desde o gradiente totalmente aberto, com muita claridade, que é o caso dos campos, dos campos limpos, do campo sujo, do campo de altitude, onde recebe a luz solar toda hora do dia e até chegar ao ambiente totalmente ombrófilo, que são as matas, o ambiente de matas que atualmente existe só vestígios na área do Serrado, como é o caso do antigo Mato Grosso Goiano, que pegava desde a nascente do rio Meia Ponte e ia até São Miguel da Araguaia, numa faixa contínua de mata, que é de ambiente sombreado. Então começamos a entender tudo isso, desde o gradiente aberto até o gradiente fechado, e começamos a ver também os intermediários desses ambientes, que é o Cerrado, o Estrito Censo, o Cerradão, as matas, as galerias e as veredas. Então a partir daí a gente começou a ver o Cerrado como um todo. E olhando o Cerrado como um todo, como um sistema biogeográfico, a gente começou a entender que havia uma diversidade de formação vegetacional e essa diversidade de formação vegetacional influenciava a diversidade animal, que consequentemente, que por sua vez, influenciava os sistemas de ocupação humana, que vem desde 13 mil anos antes do presente. Convivendo com o Cerrado, convivendo, explorando todos os recursos do Cerrado e criando sociedades altamente equilibradas e harmônicas e harmoniosas em relação ao ambiente do Cerrado. De todos os ambientes do planeta, que constitui a história recente do planeta Terra, o Cerrado é o mais antigo. Ou seja, enquanto a Amazônia tem 3 mil anos, a Mata Atlântica 7 mil anos, as Savonas Africanas 20 mil anos, o Cerrado tem no mínimo 45 milhões de anos. Ou seja, ele foi se formando a partir de 65 milhões de anos e chegou ao seu ápice evolutivo a 45 milhões de anos antes do presente. O que isso significa? Isso traz uma série de consequências ao nosso conhecimento. O primeiro deles é que o Cerrado, uma vez degradado, como ele já chegou no seu ápice evolutivo, uma vez degradado, ele não se recupera jamais na plenitude de sua biodiversidade. Por quê? Hoje nós temos conhecimento, só para falar em termos vegetais, nós temos conhecimento de 13 mil espécies vegetais que são catalogadas cientificamente dentro dessa matriz ambiental que é o Cerrado, ou dentro desse sistema biogeográfico que é o Cerrado, nós temos 13 mil espécies vegetais. Dessas 13 mil, hoje se consegue reproduzir em viveiro no máximo 180 espécies. Assim mesmo com muita dificuldade, porque a quebra de dormência de cada uma das espécies do Cerrado se dá de forma diferenciada. E o polinizador, o elemento polinizador dessas plantas também são extremamente especializados. Então com o uso indiscriminado de venenos para matarem as pragas para as plantas exóticas introduzidas a partir de 1970, esses insetos polinizadores foram também dizimados. E com isso não há mais a polinização das plantas do Cerrado da forma como deveria existir. Então isso é uma característica. A outra característica importante é que o Cerrado possui os três maiores aquíferos subterrâneos do mundo. Que a gente poderia dizer assim, se fosse medido numa dimensão cúbica, nós podemos, sem sombra de dúvida, falar que o Cerrado possui os três maiores aquíferos que alimentam as grandes bacias sul-americanas, a bacia platina do Paraná, a bacia amazônica pelo lado direito e toda a bacia de São Francisco. Então essas três grandes bacias são dependentes dessas águas desses aquíferos. E esses aquíferos vêm se formando há mais de 45 milhões de anos, quando a vegetação do Cerrado se formou ou adquiriu as feições atuais. Então essa é uma característica importante. Outra característica é a vegetação do Cerrado. Essa vegetação cresceu num solo oligotrófico, ou seja, num solo pobre, carente de nutrientes básicos básicos. Consequentemente, essas plantas, além de absorverem uma grande quantidade de carbono da atmosfera, o que contribui para a limpeza do ar da atmosfera baixa da terra, essas plantas também têm um sistema radicular extremamente complexo, que absorve as águas da chuva e deposita essas águas num lençol freático, primeiro, e esse lençol, uma vez saturado, ele deposita suas águas nos aquíferos, que são locais onde existe rocha porosa e onde a água fica ali armazenada. E esses aquíferos, como eu já disse, são os responsáveis pela grande quantidade de água que existe de forma subterrânea e de forma também superficial na América do Sul. Então, essas são as principais características do Cerrado. Música 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 Música